E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como fazer o jumper na bateria do Galaxy A8, tá? Então o Galaxy A8 é um aparelho um pouquinho mais antigo, mas ele está entrando bastante na assistência ultimamente, né? E tem muita gente perdendo, pessoal, esse conector aqui da bateria, acabando arrancando ele junto com as trilhas, tá? Bom, caso você tenha arrancado esse conector junto com as trilhas e você queira colocar um outro conector para refazer essas trilhas, né? Você pode seguir esse esquema aqui, pessoal. Esse pino amarelo aqui, né? Que é um pino de informações, ele é colocado, ele vem nesse carinha aqui, nesse componente, tá? Então você consegue puxar um jumper aqui. É uma trilha superficial também, pessoal, então fica até mais fácil a gente verificar, tá? Nós temos também esse pino azul. Esse pino azul é um pino de redundância para bateria. Caso tenha algum pico, alguma coisa de errado aconteça aqui no sistema, esse cara aqui, que é um sistema de proteção, ele vai abrir esse contato entre o pino azul e o pino vermelho, tá? O pino vermelho é o nosso pino de alimentação, é o nosso positivo, né? Esse cara aqui tem que bater continuidade com esses caras e ele é o que vai distribuir a energia em si para a bateria, beleza, pessoal? E aqui em cima nós temos o nosso pino preto que é o terra, tá? Esse cara aqui pode ser interligado em qualquer ponto de aterramento da placa. Lembrando, pessoal, que para fazer esse jumper, para os fios aí de dados, né, como esse fio azul e o fio amarelo, eu recomendo que vocês possam utilizar aí um fiozinho mais fino, aquele fio da blindagem das antenas de sinal. Para os fios aqui de energia, né, tanto negativo quanto positivo, eu recomendo que vocês utilizem o fio da bobina de alto-falante, que ele é um pouquinho mais espesso, né, e ele consegue transmitir um pouco mais de energia, tá? Lembrando também que toda essa parte aqui, pessoal, ó, é parte positiva dessa placa, ó. Todo esse quadrado aqui, ó, esse perímetro, perdão, que está isolado por essa linha preta aqui, é parte de positivo, tá vendo? Aqui é positivo, aqui é positivo. Então, todo esse circuito aqui que eu estou mostrando para vocês, toda essa parte aqui desse circuito é positivo, tá? Tudo que está aqui para cima é negativo. As trilhas aqui, nós temos a nossa trilha azul que desce daqui, sai aqui embaixo e depois ela vem parar aqui. Então, essa aqui é a única trilha que é mais difícil da gente verificar, enxergar ela nitidamente. O restante das trilhas são todas superficiais aqui na placa, o jumper fica bem mais facilitado, beleza? Se você quer só testar para saber se está funcionando corretamente esses caras, você pode bater continuidade nesses caras utilizando o multímetro, né? E batendo a continuidade em tudo, você já sabe que está funcionando legal aí o sistema de carga do aparelho, e aí o problema provavelmente não vai ser a bateria, né? Não vai ser o conector da bateria, e sim um gerenciador ou a própria bateria, mas não o conector, beleza, pessoal? Basicamente é isso, até o nosso próximo vídeo.